E já que o assunto é filho de famoso, você já sabe que o Luan Santana vai ser pai. Tô muito realizado, sou um cara muito grato por tudo que aconteceu na minha vida. A noiva, Jade Magalhães, está grávida de seis meses de uma menina. Vocês acreditam? Agora, tem uma fofoca que você ainda não sabe. Atenção! Depois de 12 anos juntos e um tempo separados, os dois estão se preparando para dividir o mesmo teto. A Jade está de mudança para a mansão do cantor em São Paulo. Foram seguidas conquistas de sonhos ao longo dos anos. Não tem mais. Não posso falar ainda. Não pode, mas eu já sei. Luan e Jade vão se casar nesta semana. Mas por enquanto, só no civil, tá? Tá perto, hein? Ok, na primeira vez ele ficou 12 anos com a moça e enrolou ela, né? Agora voltou para casar, né? Não, aí ele foi lá, colocou a moça no balão, subiu no balão, pediu a mulher em casamento, o balão caiu. Gravando tudo, né? Gravando tudo, né? O balão não caiu, mas o noivado caiu. Agora eles voltaram, estão fazendo tudo bem discretinho. Será que vai ser um casamentão? Ela está grávida de seis meses, né? A filha nasce em janeiro. Ah, deve ter um casamentão aí, né? Será que vai convidar a gente? Claro que não.